Quando você acha que está tudo perdido Algo muda tudo, você está arrependido Em vezes que uma música não diz nada com nada Quando o problema com seu nome como uma granada Você é obrigado a fazer a escolha certa Mas acaba dando errado e o problema te aperta Agora tem que ser forte e sair de cima do muro Saber o certo e errado, mesmo que isso seja duro Seguir em frente, manter passo firme Dar sangue e suor para o seu próprio time Não deixe que a vida te use de forma errada Trace seu destino em uma só passada Várias construções, minha mente em outra dimensão Vejo multidões, sigo a mente e o coração Algumas situações acho que não tem condição De várias criações uma teve grande valor De muitas emoções uma é feita com muito amor De quantas lições foi aprovado com louvor De muitas missões uma teve a conquista Entre várias visões uma apenas foi prevista Sem algumas precauções só espero que ainda resista Suas reações fortalecem minha autoestima Estas oscilações não abalam quem tá acima Hoje vários violões acompanham a nossa rima Quanto tempo acha que isso tudo ainda dura? Esse ser humano não é mesmo a criatura Vivendo numa prisão sua casa na mais segura Tem gente despionando pelo buraco da fechadura Veja a situação, foi perdido todo respeito Agredindo a sociedade, aumentou o nível do preconceito Está tudo acabado, hoje o mundo não tem mais jeito Mentiras e falsidade, essa sujeirada eu não aceito